Música Bom, Loki é o cara mau, todo mundo sabe disso É como se fosse o Sauron, multiplicado por aquele anti-Dumbledore Suas roupas são verdes, mas seu coração é completamente negro, todos sabem Exceto que esse Loki morreu Ele foi revivido como um menino inocente, esperto e muito, muito bonito Quando ele finalmente conseguiu provar que Loki poderia ser o cara bom, ele poderia mudar Uma versão fantasma do seu eu malvado tomou o seu corpo E... Bom, foi muito, muito, muito triste, todo mundo estava chorando Exceto que não, porque ninguém sabe, ninguém nunca vai saber Obrigado